Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro e a sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno nem da frecha que voa de dia, nem da peste que propaga das trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, você não será atingido, somente com os teus olhos você contemplará e verás o castigo do ímpio. Você disse, ó Senhor, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe a todos, que esse salmo poderosíssimo vem estar na sua vida, na sua casa.